Olá Brasil, muito bom dia, bom dia Santa Bárbara do Oeste, alô você, uma ótima quarta-feira a todos. A partir de agora tem eu, Nilson Araújo, trazendo as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Tem prestação de serviço aqui no nosso programa. Olha, você vai participar junto comigo através do WhatsApp que é o 997824426. Tendo aí reclamações, problemas no seu bairro, na sua rua, pode enviar aqui fotos, imagens, áudios para o WhatsApp aqui da nossa central de jornalismo. A gente está aqui para atender a nossa gente. É isso aí, quarta-feira, meio de semana. Hoje você vai acompanhar aqui no jornal da TV SB Notícias. Olha aí, é caminhão, pega fogo na Ianguera, entre Limeira e Americana. Um homem teve 90% do corpo queimado. E ainda, o desabafo da família que perdeu o pequeno Brian de 7 meses. A família denuncia negligência médica. Já, já, esses e outros detalhes, informações, você acompanha aqui hoje no jornal da TV Notícias. Fica comigo. Você sabia que a Rádio Brasil atingiu 1 milhão e 300 mil acessos no portal radios.com.br? Isso mesmo, 1 milhão e 300 mil acessos apenas no maior portal de rádios do Brasil. Seu rádio está ligado. Esse número é 82,37% do acesso do rádio barbarense. Ah, 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 mais ouvida. Por isso que a Rádio Brasil é a força do rádio de Santa Bárbara. Número 1 do seu rádio. Muito bem, estamos de volta. Olha aí, uma ótima quarta-feira a todos. Está começando, então, aqui o nosso jornal da TV SB Notícias. Bom, choveu muito ontem, no final da tarde, aqui em Santa Bárbara do Oeste e também da nossa região, hein? E como choveu, hein, gente? Mas também o calor que estava fazendo não era para menos. O tempo fechado em Santa Bárbara do Oeste deixou muita gente preocupada no dia de ontem. Nuvens carregadas cobriram a cidade e a esperada chuva em maior volume chegou pouco depois. Em várias cidades da nossa região choveu muito, mas também não foi para menos, né? O baita calor que fez nesses últimos dias. Veja aí imagens lá da cidade de Rio das Pedras. Rio das Pedras enfrentou alagamento aí na entrada da cidade, hein? É, e o Cepagre da Unicamp diz que hoje, quarta-feira e amanhã, quinta, a previsão é de céu nublado e de chuvas constantes também em todo o estado, em todos os períodos do dia, né? Com chances aí de pancadas de chuva. Então, está aí uma chuvinha, mas refrescou, está gostoso, né? Refrescou bastante e pode preparar o ar da chuva aí, viu? Final da tarde vai chover mais, o tempo já está se formando, mas está mais gostoso o ar aí para a gente respirar, né? Olha, coloque imagens aqui do garotinho, veja só. Uma criança que se chamava Brian, era saudável, brincava com seus familiares, com a irmãzinha de apenas três anos e era a alegria da casa. Só que uma alegria, uma vida que teve de ser interrompida. O motivo, a família acusa por negligência médica. Brian começou a passar mal e teve febre, vômitos e foi levado até o pronto-socorro Afonso Ramos, aqui em Santa Bárbara do Oeste. No momento que o garoto, que o bebê, começou a passar mal, a família, que é de americana, estava aqui na casa da mãe, da jovem Daniele, a mãe do pequenininho, do Brian, e eles foram até o pronto-socorro Afonso Ramos. Só que lá, o médico disse que não teria pediatra. Então, foi recebido, foram atendidos, o pequeno não foi medicado e o médico sugeriu para que eles procurassem aqui o pronto-socorro Edson Mano. Total reformado, agora com pediatria. Pois bem, eles vieram para cá, para o Edson Mano. Como eu disse, o casal, o pai e a mãe estavam na casa da avó materna. A dona Edna, que mora aqui no Jardim Santa Fé, em Santa Bárbara do Oeste. Como a criança passou mal aqui na cidade, foi levada às pressas aqui no pronto-socorro municipal de Santa Bárbara do Oeste. Chegando aqui no pronto-socorro Edson Mano, após já ter passado lá no Afonso Ramos, a médica fez a medicação e segundo aí, a mãe, a dona Daniele, uma medicação que foi com três injeções e ainda dois medicamentos que deveriam ser tomados em casa. Você vai acompanhar essa reportagem que nós fizemos hoje com detalhes sobre esse caso. Família está chocada. Eles lutam agora por justiça porque eles acreditam que foi por negligência médica. A gente tem essa reportagem que a gente vai contar agora para vocês. Eu fui lá na casa do Elito e também da Daniele para saber realmente como que tudo aconteceu. Põe no ar a reportagem. Quinta-feira eu estava saindo os dentinhos dele, normal. Aí começou a dar diarreia, começou a dar febre, eu levei ele no pronto-socorro. Aí eu cheguei lá no Afonso Ramos, eu passei com o clínico lá, ele falou assim, ó mãe, ele viu que o neném estava doente, falou assim que o máximo que ele podia fazer era passar um soro. Aí ele mandou eu para o Hospital do Edson Mano, lá em Santa Bárbara, porque lá tinha pediatra. Chegou lá, eu cheguei lá 4 e meia da tarde, fui atendida quase 10 horas para o médico olhar para o meu filho e passar 3 injeção e falar para mim que a única coisa que ele tinha era dente. Passou um remédio de refluxo, meu filho não tem refluxo, eu fui ver ontem à tarde na casa da minha mãe. E aí tomou a injeção, começou a piorar, comprei o remédio de ele, começou a piorar mais, onde ele chegou a falecer lá na minha cunhada, lá em Cosnópolis. Aí de lá foi para o ponto de socorro do Zanaga, onde eles atenderam o meu filho, tentaram fazer reanimação, aí depois não conseguiram, depois eu na delegacia depondo, o delegado ligou lá, eles falaram que nós tentamos reanimar o neném, apertando o peito dele. Aí ficou por isso mesmo, e agora eu queria saber a causa, porque meu filho foi, aí não tem nem o que falar mais. Porque a gente fica indignado, meu filho começou a passar mal quinta-feira, minha mulher pediu para mim arrumar um dinheiro para ela levar ele no hospital, e eu arrumei o dinheiro, nisso ela levou no hospital, a médica examinou ele meio por cima, diagnosticou que eram os dentes, aplicou três de injeção, deu um remédio, passou dois remédios na receita, que um está escrito que é contra-indicado, uso pediátrico contra-indicado, a criança menos de um ano. Então, para mim, eu acho que isso daí é um erro enorme, porque o prefeito fica aí arrumando rua, arrumando praça, e está esquecendo da saúde pública, entendeu? Porque hoje, nossa saúde está tipo jogando no lixo, a gente sai de casa, vai para o hospital, para a gente sarar, a gente acaba ficando lá no hospital mesmo, de lá nós já vai direto com o caixão, entendeu? Então, a gente fica revoltado mesmo, porque o bebê não tinha nenhum sinal de doença, a gente sempre acompanhou ele nos hospitais, de mês em mês nós passávamos as receitas, as vacinas dele, estava tudo em ordem, o menino era saudável, o menino era alegre, não tinha tempo ruim para ninguém, aí do nada aconteceu isso daí, para mim é sim, negligência médica foi um erro. E ainda sem falar, no velório do meu filho, para mim, foi, tipo assim, meu filho não valeu nada, porque o prefeito mandou um caixão, que não, que era todo revestido, estava em mau estado, péssimo estado, estava lá, todo revestido de papelão, nem uma coroa para mandar para uma criança, coitado, que faleceu, ele não teve coragem, entendeu? Então isso daí a gente digna, mas a hora que aparece lá na porta da gente, pedindo voto, aí vem com um monte de promessa, e não cumpre nada, entendeu? Então acho que o prefeito de americano, também tem que tomar vergonha na cara, e dar mais atenção para a população, porque a gente está precisando nem de rua e nem de praça, a gente está precisando de saúde e educação, entendeu? Então ele tem que tomar vergonha na cara dele, porque foi tiração, isso daí é o fim, entendeu? O que ele fez? Ele tratou nosso filho igual lixo, entendeu? Um ótimo tratamento, não faltava nada para ele aqui, e aconteceu essa tragédia aí, está triste, foi muito doloroso para a gente ainda, mas nós vamos até o final agora. É duro perder um neto, sabe? Ainda mais como ele era gordinho, era saudável, era bem cuidado, era muito amoroso, carinhoso, alegre, uma criança, e por causa desse probleminha dele que aconteceu, fomos levar no médico, por fim, os medicamentos acabam matando ele, sabe? O erro é o médico. Você acha que seria melhor ter deixado ele em casa, que talvez hoje estaria com nós, vivo aqui, né? Tirei até saudado, mas fazer o quê, né? Tentou levar o moleque para melhorar, acabou piorando onde ele veio, não vai mais trazer ele de volta para nós, mas só que eu quero justiça, entendeu? Eu quero justiça e vou até o final, pedindo a justiça, não só pelo meu neto, como todas as crianças também, aquelas pessoas, sabe? Que passaram pelo hospital, e que teve o mesmo problema do meu neto, que morreu. É muito triste, é... É muito triste, é lamentável, né? Um caso, uma situação dessa, de repente você leva o seu filho, seu filho não está bem, aí você leva o seu filho para o médico, vê se isso já não aconteceu com você, aí você leva uma vez, é... o médico simplesmente olha e fala, e fala, olha, se ele... é... se a febre voltar, aí você volta aqui, e aí você volta de mãos atadas, volta sem... é com um ponto de interrogação, mas eu... sabe aquela sensação de falar, não, alguma coisa está errada, aquela sensação de pai e de mãe, aí você volta uma segunda vez, né? E aí você é atendido por outro médico. Insatisfeitos. É assim, é que os pais se sentiram. É... você vê aí, agora ficou só as lembranças, é... do... do Brian, os brinquedos que ele... que ele brincava e trazia alegria aí para a família, né? Agora vamos ter que esperar aí 90 dias, para sair o exame, para ver qual foi a causa morte dele. E é triste para a família, para um pai, você vê uma situação dessa aí, que vai ficar na lembrança, é horrível, é horrível. Sabe? É quando eu falo que a saúde no país tem que melhorar muito, eu repito, hein? Eu repito. É... os nossos políticos, os nossos governantes, se não tomarem aí um... um jeito, se não deram um jeito, vai ficar complicado para o nosso povo, hein? Sabe? Vai ficar complicado. Tem que sentir na pele. Né? Você vê aí a saúde, tantos desvios que estão acontecendo, e a revolta aí dessa família. A Secretaria de Saúde de Santa Bárbara do Oeste informou através de nota que o paciente foi atendido no dia 31 de outubro, que foi na quinta-feira no pronto-socorro infantil, pelo médico pediatra. No local, recebeu todos os atendimentos pertinentes ao quadro, que era de diarreia e vômito. Após a liberação à alta, a mãe da criança foi orientada a retornar ao serviço, caso o quadro não melhorasse ou houvesse a piora do paciente. Entretanto, não há registro de atendimento posteriores no dia 31 de outubro, no pronto-socorro Edson Man. Em relação à causa-morte, a Prefeitura não possui elementos para se pronunciar, já que o óbito não ocorreu na unidade. Ocorreu em Americana. Já sobre os atendimentos que foram prestados no pronto-socorro, respeitando os princípios de sigilo médico, a Secretaria de Saúde não está autorizada a divulgar informações sobre a conduta médica. O inquérito, através do boletim de ocorrência que a família fez, o inquérito já está aberto, a polícia vai investigar, e a Prefeitura tem que abrir uma sindicância para apurar o que realmente aconteceu. É claro que não vai trazer aqui o pequeno Brian de volta, mas a família também não pode sair com esse ponto de interrogação, o que aconteceu com o meu filho? Foi negligência médica ou não? Bom, sabe, a gente vê tantos casos parecidos como esse e ficar só de braços cruzados, não dá, não dá. É de cortar o coração, né? Você vê a mãe e o pai, sete meses, conviveu sete meses, a irmãzinha chama ele, né? O irmãozinho toda hora, eu fico pensando, onde nós vamos parar, minha gente, com tantas ocorrências como essa? É inadmissível, é algo que você fica, é de se ficar revoltado, não tiramos a razão dos pais, não. Criança saudável aí, segundo os amigos, os vizinhos, de repente, não sei, né? Vamos ver o resultado agora do exame, né? Se foi constatado algum tipo de doença ou não, não sei. Agora, o que entristece é o país que vivemos, onde esse menino bonito que você vê aqui na nossa tela, enterrado, foi sem dignidade, porque enterrado num caixão de papelão, tem cabimento um negócio desse? Olha, teve acidente na Ianguera, foi entre Limeira e Americana, um acidente grave que ocorreu. Olha, teve um homem que teve 90% do corpo queimado, essa informação chegou aqui pra gente, nós temos imagens aqui que já colocamos na tela pra você. É um caminhão tanque com 47 mil litros de álcool e outro carregado com placas de madeira que pegaram fogo na manhã de hoje, na Ianguera. Segundo informações aqui da concessionária Autobahn, a ocorrência foi em Limeira, próximo ao limite de Americana. Um homem teve 90% do corpo queimado. O trânsito ficou bloqueado nos dois sentidos da rodovia por uma hora. Até as 10 horas de hoje, a faixa sentido capital e o acostamento foram liberados. O acidente ocorreu por volta das 10 para 7 da manhã no KM, olha o congestionamento, foi ali no KM 134, no sentido interior. Motoristas registraram o fogo logo que ele começou. Meu Deus do céu, um homem que teve 90% do corpo queimado, hein? Misericórdia. Olha que imagens, não, também, hein? Interditou, ficou o trânsito ali congestionado na região da Ianguera, entre Limeira e Americana. Olha, tem um vazamento de água. O Dai foi lá e já fez o concerto. Reclamação que a gente teve aqui pela Rádio Brasil. Teve reclamação pela Rádio Brasil e também pelo nosso portal SB Notícias. A gente já vai trazer já essa reportagem, essa prestação de serviço. Eu quero aqui mandar um alô para a Carol, que está na sintonia aqui da nossa live. Alô, Carol, obrigado pelo carinho, vocês que estão sempre aí na alegria, na sintonia, na audiência. E você vai se inscrevendo aqui no canal da TV SB Notícias. Clique aqui no gostei e também ative o sininho para que a gente possa estar sempre avisando você dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. Legal? Isso aí, vai interagindo aqui junto com a gente. Tem uma reportagem na sua rua, pode mandar, pode enviar aqui para o nosso WhatsApp. É você que é o nosso repórter aqui das nossas reportagens. Você envia a sua sugestão e a gente vai até você. Legal? Muito bem. Olha, quem está sempre com a gente aí é o Daniel. Daniel lá do Conjunto Romano. Ô Daniel, forte abraço para você. Obrigado pelo carinho. Você está sempre aí, né, mandando também, sendo o nosso repórter aqui nas nossas reportagens, mandando e mesmo pelo carinho de vocês, tá bom? Valeu! O Guilherme Dovani Alogni é o Guilherme na audiência. É o nosso povo, a nossa gente, mandando aí sempre as suas considerações. Pessoal, se fosse o filho deles aqui, pediria a justiça porque uma criança de sete meses, que era saudável, brincava, morreu, começou a se sentir mal, começou a se sentir mal e aí foi levada para o hospital e de dois dias, coisa de dois dias, foi para o médico e acabou falecendo. É muito triste, né? Nós temos aí, então, vamos lá, a imagem do Jardim Amélia. Jardim Amélia, reclamações que a gente teve. A comunidade, o pessoal do bairro Jardim Amélia, na Rua do Sódio, todos os dias, eles disseram que essa água estaria vazando. Nós temos aqui uma resposta do DAE. O vazamento ocorreu no domingo e já se encontra reparado. O sistema de reservação e distribuição de água do Jardim Amélia segue normalmente. Então, essa situação que você está vendo aí já foi resolvida. Aí, pessoal do Jardim Amélia, ae, é o nosso internauta participando com a gente. Acabou a produção? Finish? Eu estou em inglês hoje, você viu? Acabou-se o que era doce. Mas amanhã, quinta-feira, a gente volta aqui no nosso Jornal da TV, SB Notícias. Obrigado pelo carinho. Olha aí, valeu, lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Um forte abraço, ótima quarta a todos. Transcrição e Legendas Pedro Negri